Bem, vamos lá, dando sequência aqui ao assunto refrigerante. Se você não viu o primeiro vídeo, clica aqui e confere. Pois bem, existem aí alguns refrigerantes que a gente já encontra até em supermercados, não só em casas de produtos naturais, ditos como zero açúcar, mais saudável, é bom. Fizeram essa pergunta lá no Instagram e achei bem interessante a gente falar sobre isso. Então vamos lá. É importante sempre, gente, olhar a lista de ingredientes. Quando você dá uma olhadinha na lista de ingredientes, você vai ver que alguns tem açúcar demerara. Eu vou colocar aqui, procurar, colocar pra vocês aqui uma foto pra vocês observarem. Então tem açúcar demerara. Quando você olha comparando com um refrigerante tradicional, realmente tem menos sódio, né? E tem até menos carboidrato barra açúcar. Mas tem. Então assim, não é porque é dito saudável ou mais saudável que ele deve ser consumido sempre. Aqui vale realmente o equilíbrio, o bom senso. Porque não tem de fato um item, né? Um nutriente que vai fazer bem pro seu corpo ou vai possibilitar maior nutrição. Então ele tem menos componentes danosos ou menos quantidade de açúcar e sódio. Mas não é nada, ó, que maravilha. Deu pra entender? Então muito cuidado com esses tipos de produto. Mas claro, se você tá afim de um refrigerante e quer um menos danoso, uma composição um pouco melhor, tem aí essa opção no mercado, ok? São produtos orgânicos, né? Tem também essa vibe, essa proposta. Mas também não é nada de extraordinário. Então muito cuidado com o marketing, inclusive na área de produtos naturais. Muito cuidado, fica aqui o meu alerta. Você já conhecia esses produtos? Eu vou colocar também aqui algumas imagens desses produtos que estão sendo oferecidos, vendidos por aí. Já provou? Me conta. Tenho aqui uma dica se você gosta daquele saborzinho, daquele gás, né? No refrigerante, existem uns com buchas. Que aí sim, você vai ter o probiótico, que são as bactérias boas. E vai ter a refrescância. Então eu acho mais interessante uma proposta realmente saudável. Porque você vai estar tendo nutrientes, minerais, vitaminas, nesse tipo de produto, em vez de um refrigerante dito mais saudável. Beijo! Se inscreve no canal. E lembre-se, durante o mês de julho, todo dia com a Nutri. 20 horas. Tchau, tchau!